Um flor Um Deus Fez a terra no céu Fez você ser real E me fez só pra te amar Ah, ah, ah Eu sou seu polígico Te esperando aqui Vou pra te beijar Ah, ah, ah Meu coração é regador Te regalou Seu manhã Ah, ah, ah Meu coração é regador De amor Te regalou Seu manhã Ah, ah, ah Vou 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 Oh, 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 oh E me fez só pra te amar Eu sou seu bolívio, te esperando aqui, vou pra te beijar Meu coração é minha flor de flor, te recando amor, você vai me amar Meu coração é minha flor de flor, te recando amor, você vai me amar Meu coração é minha flor de flor, te recando amor, você vai me amar Meu coração é minha flor de flor, te recando amor, você vai me amar Te recando amor, oh, 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 oh